Atualmente, oito idosas são atendidas na residência terapêutica Chico Xavier. Por aqui, diversos serviços são desenvolvidos para dar qualidade de vida a essas mulheres. Elas são residentes porque elas têm problemas de transtorno mentais, algumas já têm problemas de idade, outras são mais jovens, então requer cuidados especiais. Com a pandemia, as doações caíram e o local tem necessitado de ajuda. A situação que a gente vive hoje, com muita dificuldade, devido ao momento de pandemia que a gente está, as doações diminuíram muito e o nosso trabalho das duas casas, como digamos das três, são todas filantrópicas. Hoje, a residência, além de precisar de alimentos, roupas de frio, o local precisa de cama para a pessoa acamada e colchões. Hoje nós estamos precisando de flauda, leite, leite zero lactose, roupas de frio para as meninas, calçados, essas sapatilhas molecas, porque elas são todas já idosas, então nesse tempo de frio elas precisam muito, meias também. E também gostaria de pedir ajuda de quem tiver uma cama, uma cama de hospital, porque nós temos uma paciente aqui, que ela é acamada, então vai fazer bem para ela. Uma cama de hospital, daquelas de manivela para rodar, levantar a cabeça, para ela facilitar a alimentação, para levantar os pés também, e de uma cadeira de roda, porque nós temos duas pessoas que andam de cadeira de roda. Quem puder ajudar, pode ir até a rua Pernambuco, 1010, bairro Cristo Redentor. A importância que a gente poder doar é a importância da solidariedade, que é o primeiro lugar, que o momento está precisando, e o segundo momento é a gente poder dar qualidade de vida a elas, porque hoje no momento a carência é tudo. A grande maioria das que estão aqui, a família não são presentes, algumas delas nem família não tem. E elas ficam muito felizes quando vêem uma pessoa de fora, quando vêem uma pessoa ajudar, elas se sentem muito gratificadas. E a idade delas já está um pouco avançada, então é importante se sentir que tem alguém por elas.